Bom, gente, hoje faz uma semana que o Uber começou a operar em Arasatuba. O que a gente combinou com o repórter Maço Adalto? Ele foi para as ruas fazer um comparativo, então, dos valores cobrados pelos taxistas e pelo aplicativo no mesmo trajeto. Vamos dar uma olhadinha no resultado para ver qual é o mais barato? Vem comigo. Laureana conheceu o Uber em viagens que fez para São Paulo. A chegada do serviço em Arasatuba agradou a universitária, que já fez duas viagens na cidade usando o aplicativo. Os dois motoristas diferentes que eu peguei foram muito simpáticos, muito atenciosos e sem contar um conforto, né? Está aprovado. A multinacional que desenvolveu o aplicativo Uber é cheia de segredos. A empresa não revela dados como o número de motoristas cadastrados na cidade e nem a quantidade de corridas feitas até agora. Porém, quando a gente abre o aplicativo, verifica que há entre 5 e 10 veículos disponíveis. À noite, o número cai pela metade, mas o serviço funciona 24 horas. Para os passageiros, o diferencial entre Uber e táxi é mesmo o preço da corrida. Por isso, decidimos fazer o teste. Escolhemos o percurso entre a Santa Casa e a Prefeitura de Arasatuba. Primeiro, fomos de táxi. O valor final da viagem foi de 15 reais. Voltamos à Santa Casa e refizemos o mesmo trajeto, dessa vez usando o Uber. O valor final foi de 9,75 reais. Uma diferença de 5,25 reais. Mesmo com a diferença nos preços, os taquicistas dizem que o número de passageiros não diminuiu. Enquanto uns defendem a livre concorrência, outros reclamam de impostos e taxas pagos por eles, mas que não são cobrados dos motoristas do Uber. Nós pagamos prefeitura e metro, temos as regras e o Uber só tem aquela taxinha administrativa. Não tem como eles trabalharem, eles vão tentando e quanto mais carro vai entrando, vai ficando pior pra eles. Uma corrida daqui no aeroporto, 14 reais, não tem como. Eu gasto, vamos supor, pra mim ir e ter que voltar, eu gasto 10 de combustível pra pagar pra trabalhar. Eu acho que todo mundo tem o direito de trabalhar. Você entendeu? O sol nasceu pra todos, mas pra mim não tá fazendo efeito nenhum. Eu presto serviço já pra outras empresas, até isso e aquilo, como aqui em Arasatuba e como no Mato Grosso. Pra mim não tá afetando em nada. O mundo foi feito pra todos trabalhar, né? Deixa eles trabalhar, pra mim tá ótimo. É aquela informação que a gente sempre fala, né pessoal? Tem mercado pra todo mundo, tem a opção, são públicos diferentes, né? Não necessariamente quem vai consumir ali, quem vai usar o serviço do táxi, é o mesmo que utiliza o do Uber. O importante é que tem essa harmonia que até então está existindo, tanto em Presidente Prudente, que começou há duas semanas, quanto em Arasatuba, que começou há uma semana. A gente foi ali pegar uma informação oficial, a gente viu que os taxistas opinaram, né? Mas fomos atrás então do sindicato dos taxistas, que afirmou que a diferença de preços vem do fato dos taxistas pagarem mais taxas do que o aplicativo Uber. Por isso, ainda de acordo com o sindicato, a concorrência é desigual. O ponto é o seguinte, por muitos e muitos anos, a gente bateu muito nessa tecla, os taxistas fizeram o quê? Utilizaram o serviço na cidade, cobraram o quanto eles queriam. Há valores absurdos de acordo com a sua cara. E chega e olha pra você, tem ali uma tabela mais ou menos que vai de um lugar pro outro, no mínimo 15, 20 reais, mas dependendo do horário, dependendo da demanda, esse valor pode dobrar. Então é aquela, as pessoas que estão acostumadas a usar o serviço, ficam meio arredias quando tem uma outra pessoa que acaba manchando a categoria. Mas infelizmente tem essas pessoas, as laranjas podres aí no meio dos profissionais que trabalham direitinho. Por isso a concorrência acaba sendo importante aí, não só pra essa categoria. E tem um outro ponto importante, né? São sinais do avanço da tecnologia. A tecnologia tá mudando a prestação de muitos serviços e o táxi é um deles.